Em um mundo onde a fama e a fortuna são tudo, um homem se encontra em um lugar onde tudo o que ele conquistou na vida, todas essas coisas, não significam nada. O Daniel Alves era uma estrela do futebol mundial, mas agora se encontra atrás das grades. E você deve querer saber como é a vida na prisão para um jogador de futebol de elite, como ele está lidando com a mudança drástica de ambiente e o que o futuro reserva para ele. A gente vai te falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Fala galera, tudo tranquilo? Tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo do canal Footflix, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço. Esse canal que é meu, é seu, é nosso. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre como é a vida do Daniel Alves na prisão. Sim, o vídeo de hoje é mais tenso, por isso eu quero te pedir para já se inscrever aqui no canal. Quero lembrar a você que se até o dia 31 de dezembro de 2023 nós batermos a meta de 300 mil inscritos, vou cumprir o desafio de descolorir o meu cabelo aqui para vocês. Não sei como isso vai ficar. Então já se inscreve agora no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos para a gente bater essa meta e você fazer eu ficar platinado aí, beleza? Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela G5 Reis, corretora de seguros. E é muito importante, rapaziada, eu sempre falo aqui para vocês que você é importante ter um seguro de vida para você deixar tranquilo aquelas pessoas que você ama. Independente do que aconteça com você, você saber que o seu filho, sua filha, sua esposa, seus pais, aqueles que dependem de você vão ficar bem caso algo aconteça com você. E é claro que o seguro de vida não é só por questão de morte, em vida ele também te assiste. Se de repente você tiver ali uma incapacidade para trabalhar, seja ela temporária ou permanente, você sabia que você pode ali receber uma indenização do seguro? Isso é verdade, cara. E eu falo para vocês aqui porque realmente eu acredito no que eu estou falando. Inclusive, eu sou cliente, contratei com a G5 Reis, corretora de seguros e você também pode fazer a mesma coisa. O link está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Clica aqui que um consultor vai te atender e vai te dar todas as explicações que você precisa numa consultoria gratuita, beleza? Clica lá e fala com eles que eu tenho certeza que você vai ter um seguro que te atenda. Primeiro, antes da gente falar qualquer coisa, é preciso que você entenda bem por que é que o Daniel Alves está preso. Daniel Alves, ex-jogador da seleção brasileira, está sendo formalmente acusado pela justiça da Espanha pelo crime de agressão sexual cometido contra uma mulher em uma boate de Barcelona. Ele nega todas essas acusações. Com a formalização da acusação, o brasileiro se tornou réu no caso que agora vai a julgamento. Ele segue preso enquanto a justiça não define o seu destino. O advogado dele, Cristóbal Martel, disse que o Daniel Alves não vai recorrer por lei à defesa e ele tem direito de recorrer até a conclusão das investigações que a justiça espanhola realiza antes de levar o caso a julgamento. A estratégia da defesa do Daniel Alves foi justamente para ganhar tempo. A ideia da defesa é chegar o mais rápido possível a julgamento, que inicialmente iria acontecer em setembro desse ano, mas ainda está sem data definida. Isso porque todas as estratégias anteriores dos advogados do Daniel Alves para retirar o jogador da prisão fracassaram. E agora eles, depois de terem apresentado uma série de recursos tentando garantir a liberdade do jogador, garantindo que ele não fugiria do país, a juíza não se convenceu e decidiu que o Daniel Alves devia seguir na prisão. Mas você precisa entender por que é que há tanta dureza com o crime que o Daniel Alves cometeu e o que foi que mudou na Espanha. Na Espanha, o Código Penal prevê uma multa de 1 a 15 anos por crimes de agressão sexual, dependendo da gravidade do caso. No entanto, uma nova lei conhecida como Sol Sim é Sim entrou em vigor recentemente, que considera todas as condutas sexuais realizadas sem consentimento como agressão sexual. Essa lei eliminou a distinção entre abuso e agressão sexual. Com a entrada em vigor dessa lei, as penas também foram modificadas e, inclusive, algumas delas foram reduzidas. Portanto, a pena exata que o Daniel Alves pode enfrentar vai depender de vários fatores, incluindo a gravidade da acusação e a interpretação da nova lei pelos tribunais. Atualmente, o Ministério Público da Espanha pediu 9 anos de prisão para o Daniel Alves. E como você bem sabe, o Daniel Alves está aguardando esse julgamento na prisão. E que prisão é essa e como ela é? Eu vou te contar. O Daniel Alves está detido na penitenciária Brian's 2, em Barcelona, na Espanha. A Brian's 2 é uma prisão que fica ao lado da Brian's 1, onde Daniel Alves passou o final de semana antes de ser transferido. A Brian's 2 é quase duas vezes maior do que a Brian's 1 e foi inaugurada em 2007. A prisão tem uma série de serviços e espaços à disposição dos presos, incluindo consultório médico, oficinas de trabalho, sala de estar, aulas educativas, cabeleireiro, ginásio e pista para corrida, além de espaço para caminhada. Além dessas áreas, com jardins para recriação, a prisão tem 1.008 celas em 111.450 metros quadrados. E isso a gente está falando só de área construída. Como disse, quase o dobro da Brian's 1. Em relação ao histórico de violência dos detentos, a Brian's 1 abriga alguns presos por casos que ficaram famosos na Espanha, incluindo Pedro Jiménez, que foi condenado por estupro, roubo e morte de dois policiais, a Rosa Perel, condenada por assassinato de um guarda urbano, e também Juan Francisco Lopes, condenado por estuprar e matar uma menina de 13 anos. O complexo foi alvo de denúncias de má gestão nos últimos anos. No entanto, é importante notar que a situação de cada preso é única, e a experiência do Daniel Alves na prisão pode não ser a mesma dos outros detentos. Assim que chegou à prisão, o Daniel Alves era tratado como uma celebridade, vivia momentos em que dava até autógrafos em camisas do Barcelona, já que, obviamente, os presos conheciam bem a Daniel. Agora, a situação do Daniel Alves é completamente diferente, e, ao que tudo indica, ele tem vivido momentos de muita tensão na prisão e já houve relatos, inclusive, de ameaça de outros presos. Você deve se perguntar como é que o povo espanhol tem lidado com todo esse caso do Daniel Alves. Eu te explico. Na Espanha, o caso do Daniel Alves tem recebido atenção da mídia, assim como no mundo todo, mas eles que estão acompanhando mais de perto e entendem mais, enfim, os desdobramentos desse caso, a gente pode dizer que a decisão do tribunal de manter o Daniel Alves na prisão preventiva durante a investigação foi amplamente noticiada e a justificativa do tribunal para a decisão foi de que o Daniel Alves representava um risco de fuga, o que, é claro, feria o ego dos espanhóis pela questão de que ele poderia sair de lá sem pagar o que devia à justiça depois de ter cometido um crime no país. O Daniel Alves negou as acusações em um vídeo gravado que foi transmitido em um programa de TV espanhol. Ele afirmou que teve relações sexuais consensuais com a acusadora. A opinião pública na Espanha ficou dividida. Alguns apoiam a decisão do tribunal de manter o Daniel Alves na prisão durante a investigação até o fim do julgamento, enquanto, claro, outros questionam essa decisão. Mas é importante notar que a situação está em constante evolução e as opiniões do público, obviamente, com a divulgação de mais informações, vão mudando de acordo com o que é trazido à tona. Diante disso, eu resolvi trazer para vocês uma situação nova aqui no canal. Eu fui consultar a inteligência artificial sobre os motivos que indicam a inocência do Daniel Alves e motivos que indicam que ele é culpado. E eu quero dividir isso com vocês, mas tenham muita responsabilidade com essas informações, não tirem conclusões. Já que isso, a inteligência artificial baseou-se única e exclusivamente das informações que são públicas, ok? Os motivos que tratam o Daniel Alves como inocente são justamente a negação das acusações. O Daniel Alves negou as acusações em um vídeo gravado que foi transmitido em um programa de TV espanhol. Defesa legal Daniel Alves alega e pede absorvição justamente dizendo que as relações foram consensuais com a moça. Ausência de evidências claras Até agora, não foram divulgadas evidências claras o suficiente para comprovar a culpa do Daniel Alves. Presunção de inocência De acordo com a lei, Daniel Alves é presumido inocente até que se prove o contrário. Investigações em andamento A investigação ainda está em andamento e todas as informações disponíveis são preliminares. Com o mesmo critério, a inteligência artificial também apontou pelo que o Daniel Alves pode ser considerado o culpado. Contradições em suas declarações O Daniel Alves declarou três coisas diferentes. Primeiro, disse que não conhecia a garota que supostamente agrediu sexualmente. Depois, disse que a tinha visto mas que nada aconteceu. E finalmente afirmou que foi ela quem se julgou nele. O vestido e o relatório médico da vítima Dois dias após a suposta agressão a mulher foi denunciar o incidente a moços de esquadra. Ela entregou o relatório médico e também o vestido que estava usando. Câmeras de segurança De acordo com o jornal El Periódico Alves e a mulher estiveram dentro do banheiro por cerca de um quarto de hora. Isso é mostrado nas gravações das câmeras de segurança. A tatuagem A denunciante conseguiu testemunhar que Daniel Alves tinha uma tatuagem de lua crescente em seu abdômen. E isso foi uma peça-chave para a acusação. Gravação de um moço de esquadra A polícia forense encontrou evidências para apoiar a denunciante depois que ela foi acidentalmente gravada pela câmara de um moço de esquadra. Mesmo já tendo dito isso preciso frisar a você que isso são apenas as informações públicas disponíveis a inteligência artificial não cravou que Daniel Alves é culpado ou inocente. Isso quem vai decidir é o tribunal. E como é que funciona isso? Na Espanha, o sistema judicial é administrado por juízes e magistrados em nome do rei da Espanha. O sistema judicial espanhol compreende a Suprema Corte que é o tribunal de última instância exceto para questões relacionadas com assuntos constitucionais. Além disso, existem outros vários tribunais que fazem parte do sistema judicial na Espanha incluindo o Tribunal Nacional da Espanha Tribunais Superiores Tribunal Provincial e os tribunais militares além de tribunais municipais e tribunais com juízes individuais. No caso do Daniel Alves o tribunal será composto por um ou mais juízes que serão responsáveis por avaliar as evidências apresentadas interpretar a lei e tomar uma decisão sobre o caso. O julgamento em si seguirá o processo legal estabelecido na Espanha. Isso geralmente envolve a apresentação de evidências de ambas as partes a oportunidade para a defesa e a acusação fazerem os seus argumentos e finalmente uma decisão do juiz juízes ou júri. E agora eu te pergunto sabendo o crime que o Daniel Alves cometeu sabendo as evidências que há contra ele sabendo como é a vida dele hoje na prisão e como vai funcionar o julgamento do jogador o que você acha sobre tudo isso? Comenta aqui não esquece do like no vídeo e de compartilhar ele com seus amigos beleza? Eu fico por aqui te vejo no próximo vídeo valeu e tchau tchau E aí Amém.